Tudo bem que nessa matéria a gente falou sobre os corantes que fazem mal pra saúde, mas se eu te falar que tem corante que faz bem pra gente, não é verdade, Roberta? É isso mesmo, Márcio. E eu conto tudo sobre isso pra vocês, agora no Acontece Nas Redes. Tá vendo essa raiz aqui amarelinha? É o açafrão da terra, conhecido também como cúrcuma, mas consumido assim, ó, na forma em pó. Dizem que esse amarelinho aqui, sim, é do bem. Quando se fala em saúde, ele bomba nas redes. Mas por que será que ele tem tanta fama assim? Bom, e pra responder essa pergunta, vamos falar com quem entende do assunto. Vamos lá? Ele pode ser usado aí como um corante natural, né, dentro da nossa alimentação, porque a gente tem muita coisa aí que não é legal pro nosso organismo, diferente da cúrcuma, né? Ela tem vários benefícios no nosso organismo. Antioxidante, anti-inflamatório. Você pode usar a cúrcuma pra tratar, por exemplo, reumatismo, aquela pessoa que tá com um probleminha nas juntas, tá bom? Alzheimer, gente, depressão. E existem vários estudos aí que, inclusive, a cúrcuma ajuda a gente a melhorar os quadros de obesidade. Então, se é pra colorir, que seja com saúde.